Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Nesse vídeo eu trago, preparada com todo capricho e correção de mais duas questões que caíram na avaliação intermediária proposta pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 2024 para o terceiro ano do ensino médio na parte de matemática. As questões 15 e 16 são duas questõezinhas bem simples, mas que vale a pena você assistir para ver como que são resolvidas. Gilda comprou algumas canetas personalizadas que custaram o mesmo preço cada uma. A quantidade de canetas compradas é numericamente equivalente ao preço de cada caneta. Ao todo, Gilda pagou 100 reais por essas canetas. Quantas canetas personalizadas Gilda comprou? Então, vamos lá. A quantidade de canetas, que eu chamo de X, é numericamente equivalente ao preço de cada caneta. Não sei quanto é o preço, mas é equivalente. Então, é a mesma quantidade. E isso totalizou um custo de 100 reais. Agora ficou simples. X² igual a 100, radiciação anula a potenciação. X, limpinho, bonitinho, é igual a 10. Alternativa correta. Letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. A questão número 16 já cobra que o aluno saiba as regras da trigonometria no triângulo retângulo. Observe na figura abaixo o esboço contendo a vista lateral de um escorregador que está sendo construído em um parque aquático com a indicação de algumas medidas. Quantos metros de comprimento terá a base desse escorregador? Então, veja que nós temos a base que funciona como cateto adjacente ao ângulo, colado ao ângulo. E temos a parte maior do triângulo, que é a hipotenusa. E quando a gente tem cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o cosseno. Então, o cosseno desse ângulo de 26 graus é igual ao cateto adjacente, que eu não sei quanto chamo de X, sobre a hipotenusa, que vale 30. Como o cosseno de 26 graus é 0,9, é só substituir. Agora, produto dos meios e dos extremos, X igual 0,9 vezes 30, 9,0 é 0,9 vezes 3, 27, 0,7, 2, uma casinha após a vírgula, uma casinha após a vírgula, 27. Alternativa correta, letra C. C de conto com você, se inscrevendo no canal Matemática Simples e Prática. E hoje foi dia de receber uma homenagem na minha escola. Vou mostrar um pouquinho para você, ok? Trabalhei nessa escola 34 anos, me aposentei em um cargo e continuo trabalhando em outro. Adoro essa escola, adoro os alunos dessa escola. Só uma pequena amostra para você. Hoje foi dia de ser homenageado aqui na escola Antônio Fernandes, onde trabalhei por 34 anos, ainda trabalho, né? E a turma do EJA, com toda consideração, fez nessa noite uma exposição de todos os diretores que passaram por essa escola e que ajudaram na construção do conhecimento aqui. Então, é um prazer estar fazendo parte dessa turma, que muito batalhou para que a gente tivesse uma escola de qualidade. Obrigado.